Na tarde desta terça-feira, a Garden Decore Verde de Batatais ofereceu um momento de descontração e aprendizado aos seus clientes e amigos. O profissional engenheiro agrônomo Marcos, que representa a empresa Forte Jardim, que é líder no mercado, teve um bate-papo descontraído, passou dicas de como adubar, tratar doenças e fazer o plantio de maneira correta. Você sabe que até a gente precisa dar uma reciclada de vez em quando? Porque é tanto produto lançado no mercado que a gente nem sabe mais o que oferece. E a Forte fez o inverso. Ela foi atrás do consumidor final, forçando a gente a buscar os produtos. Tá certo. Hoje a internet é tudo. E a gente tá tentando melhorar o espaço da loja. Fazer com que as pessoas fiquem um pouco mais aqui dentro, sintam-se em casa. Vasos, vamos falar assim, a cada 15 dias, uma semana sim, uma semana não, é bom colocar um adubo. Porque aquela planta vai comer. Ela vai precisar de nutriente pra se manter bonita. Se a gente não aduba, qual o sintoma que dá nas plantas? O que vocês acham que acontece? Folha amarela. Qual é a dica principal pra quem tá acompanhando nesse momento essa reportagem? Importante assim, quatro pontos principais pra você ter sucesso com as plantas em casa. Ambiente. Planta certa no lugar certo. De sol no sol, sombra na sombra. Adubação. Precisa, a planta não precisa comer igual a gente. E também, a gente tem que, se for plantar na terra, preparar essa terra, preparar esse solo. E também cuidar bem dela, sempre ficar de olho nela, né? Conversar com as plantas que o pessoal fala. É estar cuidando dela, estar atento a ela. Onde fica a sua loja em Batatais? Avenida Duque de Caxias, 1446, esquina com a Ana Luíza. Vem, vem conhecer a gente, manda um WhatsApp. Se o Marquinhos não puder responder hoje, ele responde depois pra nós e a gente passa. Tem premiação hoje também? Hoje temos quatro sorteios, né? Eu sei que você vai falar um pouco amanhã, mas o sorteio é hoje de quatro convites da Expo Flora. Parabéns e sucesso. Valeu, Prô. Obrigada. Pra todos nós. Valeu. Tá aí os detalhes de mais esta ação da Garden Decor e Verde em Batatais. Informações que fazem a diferença no seu dia a dia, rádio e TV Claretiana.